Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de António Carlos Figueiredo. Na sua última crónica aqui na Lafões, na passada segunda-feira, o doutor Daniel Martins regressou a 2005 para abordar alguma das propostas do então candidato do PS, Engenheiro Vitor Barros, das quais se tacou a Ecopista do Vouga. A Ecopista do Vouga, que aproveita o traçado do Antigo Caminho de Ferro, é um projeto intermunicipal que envolve cinco câmaras da região. São Pedro Sul, Vousela, Oliveira de Frades, Severo de Vouga e Viseu. Este projeto, mandado elaborar em conjunto por estes cinco municípios, aguarda apenas apoio comunitário, já que, pela sua extensão, a obra envolve meios financeiros avultados. Na mesma crónica é referida uma outra proposta do Engenheiro Vitor Barros, também de 2005, referente ao investimento na nossa estância termal. Ora, nos últimos anos foram investidos quase 20 milhões de euros na requalificação dos balneários e na revitalização de todo o espaço urbano. O balneário de Dom Afonso Henriques representa o maior investimento nacional de sempre num equipamento termal. É o maior, o mais moderno balneário da Europa, com 6 mil metros quadrados de área de tratamentos e uma capacidade que permite duplicar a atual frequência termal. Um investimento futuro, levado a cabo entre quadros comunitários, o que obrigou o município a um enorme esforço financeiro. Mas, sendo o termalismo o nosso grande motor económico, era uma aposta prioritária, uma aposta no futuro do Conselho. Ao anúncio por este Executivo da intenção de construir um segundo polo industrial, o Dr. Daniel Martins veio recordar, mais uma vez, que a ideia é de 2005 e tem a assinatura do Engenheiro Vitor Barros. Foi o pretexto para o Dr. Ferreira Gomes vir desmentir entre linhas, dando a entender que a ideia vinha sim do Executivo Socialista, do qual ele fez parte. Provado fica, mais uma vez, que a carência do Conselho nunca foi e nunca será a carência das ideias. Até porque, quanto às grandes linhas de desenvolvimento, salvo divergências pontuais, estamos e sempre estivemos todos de acordo. A dificuldade é transformar as ideias em obra. Comparar ideias com obra realizada é sempre injusto porque o que falta fazer é e sempre será incomparavelmente mais do que aquilo que foi feito. O mérito de uma ideia só pode ser comparado com o mérito de outra ideia. A obra construída e o seu mérito só pode ser comparada com outras obras. De outra forma, transmite-se a sensação de que de um lado se põem as ideias, do outro a concretização da obra, o que também pode ser injusto. Este Executivo tem três meses de mandato. É cedo para qualquer avaliação. Aguardemos pela concretização dos projetos anunciados. Depois, então, comparemos. É mais justo para todas as partes. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.